O que é composto o Sistema Solar? A gente sabe que o Sistema Solar tem a nossa estrela, o nosso Sol, temos planetas, temos asteroides, temos cometas, temos as luas, os satélites naturais, temos os anéis. Então a gente tem diferentes corpos, diferentes objetos no nosso Sistema Solar. E esses objetos do Sistema Solar, eles seguem algumas propriedades. Existem algumas propriedades que a gente pode perceber algumas similaridades, mas também a gente consegue perceber diferenças, exceções. Tanto as similaridades quanto as exceções são fundamentais para a gente entender como o nosso Sistema Solar foi formado. Então a gente busca primeiro algumas propriedades como as órbitas. Como são as órbitas esses diferentes objetos? Então as órbitas são coplanares, ou seja, exceto para o Mercúrio, as órbitas dos planetas do nosso Sistema Solar são coplanares, ou seja, estão basicamente no mesmo plano. O movimento orbital dos planetas e a rotação ao Sol vão no mesmo sentido, anti-horário, quando visto, por exemplo, do hemisfério norte da Terra. Se a gente pensa em termos da rotação dos planetas, também tem o mesmo sentido de movimento orbital, exceto Vênus e Urano. Se a gente pensa em termos de satélites e anéis desses planetas, então os planetas gigantes, por exemplo, que apresentam esses anéis, eles também vão orbitar em torno do planeta na mesma direção que o planeta gira em torno de si. A gente pode também dividir os diferentes planetas do Sistema Solar a partir de suas propriedades, ou seja, os planetas telúricos, os planetas tipo Terra, eles vão apresentar uma alta densidade, eles vão ter atmosférias moderadas, eles vão apresentar uma baixa taxa de rotação, vão apresentar poucas ou nenhuma Lua, ou seja, um satélite natural, enquanto que os planetas jovianos, os planetas gigantes, os planetas tipo Júpiter, eles vão apresentar uma baixa densidade, as atmosférias serão mais espessas, vão ter uma alta rotação e por conta do campo gravitacional intenso, eles vão ter ali uma grande quantidade de satélites, de Luas. A gente também pode perceber diferenças sistemáticas de composição química entre os planetas. Então os planetas internos, os telúricos, e os planetas externos, jovianos, eles apresentam composição química diferente. Eu falei, alguns minutos atrás, que essa nuvem molecular que dá origem ao Sol é a mesma nuvem molecular que vai dar origem aos planetas e aos outros objetos do Sistema Solar. E essa nuvem molecular, ela já vem ali com uma assinatura de elementos químicos, de estrelas que previamente nasceram, evoluíram e morreram, e devolveram os elementos químicos ao meio interestelar. Então, essa diferença sistemática que a gente observa entre os diferentes tipos de planetas, e planetas, está associada exatamente com a maneira como esses objetos foram formados na nuvem primordial. Se a gente pensa em termos dos asteroides, a gente percebe, também por espectroscopia, uma das maneiras de se determinar, que esses asteroides são bem velhos, ou seja, eles parecem ser feitos de um material primitivo que ainda não foi evoluído. Então esses asteroides acabam funcionando como fósseis do Sistema Solar, do que aconteceu no processo de formação do Sistema Solar. Em termos de cometas, temos cometas de longo período, que vão ter órbitas excêntricas, com inclinações quaisquer. 99,9% aproximadamente da massa do Sistema Solar está ali concentrada no Sol. Então o Sol, ele roubou para si 99,9% aproximadamente da massa dessa nuvem molecular inicial. Enquanto que o restante, cerca de 0,1%, vai estar nos planetas. Agora, quando a gente pensa em termos de momento angular, os planetas, eles dominam em momento angular. O momento angular é essa propriedade física associada com rotação. Então imagina uma bailarina fazendo um passo de ballet. Então quando ela abre os braços, o que vai acontecer? Ela simplesmente diminui a velocidade. Quando ela fecha os braços, ela aumenta a velocidade. Então o momento angular está associado com essa propriedade de um corpo em rotação. Os planetas orbitam em torno do Sol. Então, nesse sentido, é fácil entender porque 90% do momento angular está ali concentrado nos planetas. E todas essas características deverão estar associadas com o momento inicial do Sistema Solar. Como é que esses diferentes planetas foram formados? Em resumo, a gente pode dizer então que o Sistema Solar, o nosso Sol e os planetas, vão ser formados a partir de uma nuvem molecular original, formada basicamente de hidrogênio, hélio e 2% de metal. Ou seja, todos os outros elementos que vem na tabela periódica, exceto hidrogênio e hélio. Essa nuvem começa a colapsar por conta do próprio peso. A gravidade está atuando. Então essa nuvem molecular começa a colapsar. Devido à conservação de energia, a nuvem vai esquentando à medida que ela vai colapsando. E devido a essa conservação do momento angular, a nuvem vai girar cada vez mais rápido com a contração. Então as colisões ali nessa nuvem vão permitir que essas partículas se achatem e vão formando então um disco. Esse disco é exatamente onde se encontram os planetas. Então o resultado disso é que a gente vai ter lá um disco achatado, em rotação, com a massa concentrada no centro, que vai ser o Sol, ou seja, a estrela. E em torno dessas estrelas a gente vai ter então os planetas e os outros objetos do Sistema Solar. Ou seja, a gente pode dizer então que tudo que foi, o que sobrou, o que não formou o Sol e não formou os planetas, vai formar os outros objetos do Sistema Solar. Por que eu estou fazendo essa revisão da formação do Sistema Solar? Porque para a gente entender a química dos céus, para a gente entender a atmosfera dos planetas, as densidades dos planetas, nós temos que revisar como esse Sistema Solar foi formado. Então basicamente essa é uma imagem também artística do nosso Sistema Solar. Ou seja, fora de escala completamente, temos o Sol, a nossa estrela, e os planetas, os planetas telúricos, Mercúrio, Vênus, Terra, e os planetas geovianos, os planetas tipo Júpiter, como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Ou seja, o nosso Sistema Solar, ele é ainda único em termos de detalhes. A gente descobriu até agora cerca de 3 mil planetas fora do Sistema Solar. Mas nós não sabemos ainda detalhes desses planetas descobertos fora do Sistema Solar. O nosso Sistema Solar ainda é o sistema que a gente melhor conhece. E nós ainda temos várias perguntas em aberto sobre a formação do Sistema Solar. Nós ainda não entendemos direito como, por exemplo, os planetas geovianos foram formados. Os detalhes desse processo precisam ainda ser respondidos. Bom, então aqui também mais uma visão, uma maneira diferente de ver o Sistema Solar, ou seja, o Sol e a disposição desses planetas. Então, Sol, planetas, planetas anões, como por exemplo, Plutão, Luas, os anéis, os asteroides, os cometas vão constituir essa nossa vizinhança galáctica, né? O nosso Sistema Solar, o lugar da nossa galáxia onde a gente vive. Em termos de composição química, outra vez mais, é importante a gente entender o conceito de temperatura. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a temperatura em Y, em função da distância ao centro dessa nuvem. Ou seja, a distância é o Sol em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros. Ou seja, é uma unidade de medida que a gente usa muito em astronomia, principalmente quando está tratando do Sistema Solar. Então, esse gráfico está mostrando para nós uma linha que separa bem os planetas telúricos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, dos planetas jovianos, Júpiter, Saturno, Urano, né? E os objetos ali, transnetunianos. Então, essa linha não é à toa. Essa linha aqui é uma linha em temperatura. Então, a gente consegue entender por que esses objetos mais internos ao Sistema Solar, eles são metálicos, rochosos, enquanto que os objetos mais para fora do Sistema Solar, eles são mais gasosos, embora o núcleo desses objetos também tenha uma grande quantidade de metal e de rochas. Então, isso se dá por conta do que a gente chama de condensação. Os objetos mais internos ao Sistema Solar, eles vão perder os elementos mais leves, porque eles estão muito próximos da estrela. Então, as altas temperaturas vão fazer com que esses elementos simplesmente se percam no espaço, né? Então, eles são mais voláteis, eles vão ser condensados. Enquanto que os elementos, enquanto que os objetos mais para fora do Sistema Solar, né? Os objetos acima da órbita de Júpiter, eles vão manter a sua estrutura de elementos gasosos, porque as temperaturas são baixas, né? A partir, por exemplo, de 5 vezes unidades astronômicas. Então, esse gráfico permite para entender como que os diferentes elementos químicos vão se agregando para formar os diferentes objetos. Porque a gente tem que os planetas telúricos e os planetas geovianos são diferentes em termos de composição química. Então, agora vamos falar um pouco da massa e da densidade. Então, para medir a massa, a gente tem que pensar em efeitos gravitacionais. A gente pode, por exemplo, medir a massa de um objeto medindo os efeitos gravitacionais que o planeta vai causar em um satélite ou no outro planeta próximo. Então, a gente sabe, por exemplo, que a massa do Sol é cerca de mil vezes a massa de Júpiter. E que a massa do Sistema Solar vai estar concentrada, por exemplo, no Sol. 99,9% do Sol vai, então, representar essa massa do Sistema Solar. Então, a gente consegue calcular essas massas. Se a gente tem a massa, por exemplo, da Terra, a gente vai conseguir, por exemplo, obter a densidade da Terra, né? A partir da relação que densidade é massa sobre volume. Então, aqui, essa tabela mostra algumas propriedades dos diferentes planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, distância média ao Sol, o período de revolução, o período de rotação, o diâmetro equatorial em quilômetros, a massa em termos da Terra, ou seja, a massa da Terra é 1. Então, como é que varia os outros planetas? A temperatura na superfície desses planetas e a própria estrutura interna desses planetas, né? A gente tem a crosta, o manto, o núcleo, o núcleo externo, o núcleo interno. E a gente tem aqui, também, uma estimativa da densidade média desses planetas, tendo que a água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se a gente olhar, por exemplo, Saturno. Então, qual é a densidade média de Saturno? 0,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade de Saturno é menor do que a densidade da água. Então, se eu pudesse, hipoteticamente, colocar Saturno dentro de uma bacia de água, Saturno iria flutuar. Então, é bom a gente fazer esse exercício, né? Comparar esses diferentes parâmetros, buscando interpretar o que significam esses parâmetros fisicamente. Então, de maneira geral, o Sol e os planetas, as propriedades básicas, né? A gente pode separar os planetas em planetas terrestres e gigantes, ou seja, os telúricos e os jovianos. E podemos destacar algumas das propriedades, ou seja, a temperatura superficial. Os planetas rochosos, eles são temperaturas mais quentes, porque estão mais próximos do Sol, enquanto que os gigantes vão ser mais frias, porque estão mais distantes do Sol. As massas, os internos têm massas menores, os externos têm massas maiores. Os raios, os internos são menores, os externos são maiores. As densidades, inverte, né? Então, como a composição química aqui são de elementos pesados, metálicos e rochas, então eles vão ter uma densidade muito maior do que os gigantes, que são basicamente compostos de gás. Então, a gente pode agrupar os diferentes objetos a partir dessas propriedades, e aí buscando similaridades e diferenças entre elas. Aqui também é uma tabela que resume propriedades por diferentes objetos, né? Os terrestres e os jovianos. Aqui eu queria destacar a composição química. Então, de novo, os terrestres são rochosos, formados de metais pesados, silicatos, óxidos, níquel, o ferro, enquanto que os jovianos são os elementos mais leves, hidrogênio, hélio, a gente tem uma grande concentração de água, CO2, metano, amônia. Então, a gente tem aqui alguns outros valores de referência, e a densidade da Terra, 4 vezes a densidade de Júpiter, e a massa da Terra é muito menor do que a massa de Júpiter, enquanto que o raio da Terra também é muito menor do que o raio de Júpiter. Além disso, a gente pode pensar no papel do tamanho desses planetas telúricos. Então, os planetas telúricos pequenos e os planetas telúricos grandes, eles vão apresentar algumas propriedades que vão explicar alguns desses fenômenos que a gente observa. Então, por exemplo, os planetas telúricos pequenos, eles vão ter, o interior deles vão resfriar muito mais facilmente. Então, se o interior resfria mais facilmente, placas tectônicas e, por exemplo, a atividade vulcânica desses planetas vai cessar também depois de alguns bilhões de anos da formação desses planetas. Além disso, muitas crateras antigas, elas vão permanecer. A falta, por exemplo, de vulcanismo, de assinaturas de vulcões nesses planetas pequenos vai permitir pouco escape dos gases da atmosfera desses planetas. E também, como eles são menores, o campo gravitacional vai ser menor. Então, o baixo, o campo gravitacional baixo vai permitir com que esses gases sejam liberados mais facilmente desses planetas. Nenhuma atmosfera significa, então, que eles vão ter pouca erosão ou quase nenhuma. Já os planetas gigantes, os planetas telúricos grandes, né, não os jovianos, mas os planetas telúricos grandes, eles vão ter o interior ali muito mais quente. Isso vai causar o fenômeno que a gente chama de convecção, ou seja, o transporte de energia por convecção, de energia térmica ali por convecção. Ou seja, o gás quente e o gás frio vão estar se movimentando, que é o mesmo princípio, por exemplo, do ar-condicionado, né. Então, o ar-condicionado, então, se tem massa de ar fria que desce, ar quente que sobe, é o mesmo processo. Então, nesses planetas telúricos grandes, essa convecção é que vai manter, por exemplo, o interior, o interior quente, né. Nesses planetas grandes, por conta desses movimentos de matéria, a gente vai ter, então, que as placas tectônicas ou a própria atividade vulcânica vai manter com que esses gases escapem dessa atmosfera. Então, a gente vai ter campo gradacional intenso, porque eles são muito maiores. Vamos ter, por exemplo, também a erosão, vai ser possível, nesses planetas, e o núcleo vai estar, basicamente, derretido. E, além disso, como eles são maiores e têm rotação associada, vamos ter ali uma magnetosfera, ou seja, o campo magnético vai estar atuando nesses objetos. Além disso, nós podemos pensar no papel da distância desses planetas ao Sol. Então, qual vai ser o papel da localização desses planetas em relação à estrela? Então, basicamente, pensando nisso, a gente pode dizer que os planetas são próximos, quanto mais próximo estiver da estrela, ou distantes, quanto mais distante estiver. E tem aqueles planetas que vão ter uma distância intermediária ao Sol. Então, esses planetas mais próximos, eles vão ter uma temperatura superficial muito alta. Então, a gente vai ter ali poucas, né, ou quase nenhuma estrutura de erosão vai poder acontecer. Então, aqui vai ter altas temperaturas atmosféricas, permitindo com que o gás escape facilmente. Esses planetas de distâncias intermediárias, eles vão ter temperaturas superficiais, mas moderadas. Então, isso vai permitir, por exemplo, o aparecimento de oceanos, ou de chuva, neve, né, ou do próprio gás, do próprio gelo. Além disso, a gravidade vai poder mais facilmente segurar os gases da atmosfera. Já esses planetas mais distantes, eles vão ter temperaturas superficiais baixas, porque eles estão distantes, né. Quando eu expliquei, por exemplo, como é que os diferentes elementos químicos se condensam nessa nuvem, nessa nuvem que deu origem ao sistema solar, né, temperatura em função da distância. Então, quanto mais distante os objetos estiverem, menor a temperatura associada. Então, essas baixas temperaturas vão permitir o aparecimento, por exemplo, de gelo, de neve, né. Mas não vai ter ali chuvas, não vai ter oceanos. Isso vai permitir uma erosão mais limitada. Então, a erosão, ela vai alterando, dependendo, por exemplo, da distância, ou dependendo do tamanho desse objeto. E, nesse caso, a atmosfera do planeta pode existir, mas os gases, eles vão escapar mais facilmente desse tipo de objeto. Além disso, a gente pode pensar no papel da rotação entre os diferentes planetas. Então, a gente pode pensar nos planetas com baixa rotação e os planetas com alta rotação. Esses planetas com baixa rotação, eles vão ter menos vento. As condições meteorológicas vão ser menores, então isso significa uma erosão menor. Então, se tem uma erosão menor, mesmo com uma atmosfera, mesmo que a atmosfera ali seja substancial, a erosão não vai poder atuar, porque a rotação é baixa. Essa baixa rotação significa um campo magnético fraco, porque o campo magnético dos planetas está diretamente associado com a rotação desses. Ou seja, no centro nós temos estruturas metálicas, uma estrutura metálica em rotação, cargas em rotação, gera o campo magnético. Então, o campo magnético, no caso dos planetas de baixa rotação, eles vão ser fracos, mesmo que o núcleo ali esteja derretido em metais. Já os planetas com alta rotação, eles vão ter muito mais ventos e condições meteorológicas que vão favorecer a erosão. Essa rápida rotação significa um campo magnético intenso. E esse campo magnético é também fundamental. O próprio campo magnético da Terra é fundamental para nos proteger, por exemplo, do vento solar, das partículas que saem do Sol e que nos atingem diretamente. Então, o campo magnético pode explicar muitas das diferenças que a gente observa hoje na química, na atmosfera, na química da atmosfera, na química do céu dos diferentes planetas. Por que Mercúrio? Por que Vênus? Por que Marte? Por que Terra? Tem diferentes atmosferas. O campo magnético também pode nos ajudar a entender essas diferenças.